Eu pirei quando vi essa menina descendo a ladeira Arrumei logo uma desculpa pra falar com ela Ela é a princesa da favela e o príncipe do gueto Ela é a princesa da favela e o príncipe do gueto Já tô na visão que a gente vai ficar, você vai gostar E aí vamos casar, o corre eu vou fazer pra gente ser feliz E ter nosso cantinho Já tô na visão que a gente vai ficar, você vai gostar E aí vamos casar, o corre eu vou fazer pra gente ser feliz E ter nosso cantinho O coração do favelado tá apaixonado por você O coração do favelado tá apaixonado por você Olha a favela vai vencer Eu pirei quando vi essa menina descendo a ladeira Arrumei logo uma desculpa pra falar com ela Ela é a princesa da favela e o príncipe do gueto Ela é a princesa da favela e o príncipe do gueto Já tô na visão que a gente vai ficar, você vai gostar E aí vamos casar, o corre eu vou fazer pra gente ser feliz E ter nosso cantinho Já tô na visão que a gente vai ficar, você vai gostar E aí vamos casar, o corre eu vou fazer pra gente ser feliz E ter nosso cantinho O coração do favelado tá apaixonado por você O coração do favelado tá apaixonado por você Olha a favela vai vencer Olha a favela vai vencer Tá vencendo Tá vencendo A favela tá vencendo Tá vencendo Favelado é vida Favelado é raiz Favelado também ama Favelado também tem a sua princesa É o canário Diferenciado No comando da nave Rafinha é igreja Fala, 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 fala